Abertura 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 Tá bonito Poucos eu troco, poucos eu vejo Mas o que que adianta, baby? Deixa amar o amor, se esse amor eu vou soar do lado Mas o que que adianta, baby? O que é que eu quero? O braço aqui é assim, mas o que é que é assim? Dis-dis-dis Ah 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 Bom dia aqui é Isso aqui é Criminal porque tem que ser mais fofo E assim, é assim E no pé do céu 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 assim Tá bonito É isso aí 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 É isso aí